Governo sancionou com vetos a lei que permite a renegociação das dívidas dos estados. O presidente Michel Temer vetou o regime de recuperação fiscal aprovado pelo Congresso, que não previa contrapartidas para os estados fecharem acordo com a União. O projeto original contava com uma série de medidas de ajuste fiscal para os estados, mas foi alterado na Câmara dos Deputados. As contrapartidas que o governo tentou emplacar na renegociação da dívida e foram derrubadas na Câmara dos Deputados, previam que os estados não poderiam conceder reajuste salarial, aumentar benefícios tributários ou financeiros e contratar pessoal. Além disso, teriam que criar um regime de previdência complementar e ainda aumentar a alíquota de contribuição previdenciária. Nós já tivemos três renegociações e aí se não tiver um ajuste estrutural, de fato, isso vai virar uma nova renegociação e não vai ter o equilíbrio que é necessário. O governo vai apresentar agora um novo projeto de lei para garantir que, junto com a renegociação das dívidas, os estados façam também um ajuste fiscal. As contrapartidas que foram retiradas do texto voltariam a ser analisadas pelo Congresso. A proposta do governo deve contemplar também uma solução urgente para os estados em situação mais crítica, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.